O canal Cadê o cara? Não, não mata ele não, tá doando o jacaré Olá, mano Eita Não, não, eu sou um amigo Não chute, por favor É legal, eu vi um Ministério Dá um chute, please. Não, não, isso aí é o... Ih, cara, isso aí é o parque dos caras lá, ó. Ih, mano, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Eita, cagado, mas tá cagado demais. Ó, acabou de cagar. Eita, pega. É, mano, a gente vai ter que arrumar um lugar pra gente ficar, cara. Vamos construir essa casa bem do lado do portão deles ali. Nem pode, cara. Eu tô pensando em construir no... Atrás é aquela montanha de... Aquela montanha ali de duas árvores, sacou? Bem do ladinho ali, ó. Vamos beirando aqui o lago e torcer pra não ter nada lá, cara. É, cara, ó. Galera, vamos então procurar a nossa casa aqui. Não se esqueçam que é todos os dias, às 15h30. O Rust vai sair em um outro horário que a gente não sabe ainda. E quem sabe a gente vai gravar vários episódios. Então, não sei como é que vai ser, né? Mas vai ser nesse pique aqui, ó. Igual a Galvezia, um sobrevivendo... Morto? Não, tem uma fogueira ali, ó. Deve ter gente, né? Ai, cara, eu não sei lá, mano. Ó, é a luz do sol. É a luz do sol, cara. Me enganou. Olha a luz do sol na minha cara. Que loucura, mano. É, doido. Aí, ó. Deixa eu tirar essa tocha aqui. Vamos ver o que tem pra cá, mano. Tô com fome, velho. Agora tá ficando de dia. Come fruta, pô. Ah, o cara já fez uma capa. É a banana aqui. Tá meio destruída, hein, velho. Nossa, olha o precipício. Olha lá. Ah, não, cara. Não quero fazer casa perto de ninguém. Não, não, não. Não dá pra descer, não, velho. Vamos descer por aqui, ó. Não, eu não quero fazer casa perto do cara, não. Eu quero fazer... Na moita, mano. Sabou? Desce aí que você vai se perder, mano. Não tem mapa aqui, não. Tem que tomar a moita comigo, né, mano? Na moitinha. Olha lá, galera. Vamos lá, hein. É, atravessa nadando aí, ó. É, é, é. Não é que a primeira vez que a gente jogou a gente fazia as paradas dessas, né? Agora não. Não faço mais, mano. É porque a cabana aqui que eu tô... A minha ideia de criar a cabana aqui é só pra dar o start, sacou? Depois eu vou vazar daqui, mano. Claro, mano. É, cara. Não vai ter jeito não, ó. Vamos entrar um pouquinho pra selva aqui, silêncio. no meio dessas árvores aqui. Cuidado pra você não se perder. Vem cá, ó, apagadinho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos entrando no meio da... Ó, 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 ó. Dilo, 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 Dilo. Pra onde você foi, mano? Ó, eu vim pro Digilo, hein? Olha aqui, cara. Olha aqui, ó. Vamos continuar reto aqui, vem. Podia ter uma clareira aqui, né? Sei lá. Opa, olha aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Cadê tu? Aqui, ó. Vem pra cá. Parece que tem um lugarzinho aqui pra construir, hein? É, só cuidado pra não construir a casa perto de lugares que os players possam subir e subir em cima da nossa casa. Sim, é, tem que ter toda essa manha. Toda essa malandragem aí, ó. Moleque maroto, moleque piranha. Tem um armário ali, cara. Que estranho. Ó, tem um Dilo aqui embaixo, ó. Ó o Dilo ali, ó. Na pedra. Ele tá matando formiga. Ah, formiga! 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 Mata formiga! Mata formiga! Não tem como matar essa porcaria, mano. Ah, eu tô na porrada. Eu tô na porrada. Cadê? Bota a ferramenta aí, mano. Ai! Ai! Vou morrer, cara. Vou morrer, cara. Ai, meu Deus. Corre pra mim, cara. Vem cá. Aqui, ó. Ah, tem um Dilo aqui. Fudeu, mano. Não fudeu, não, mano. Fudeu, não. Vai rodeando ele. Cadê? Tá ali, tá ali, Johnny. Tá ali, Johnny. Caraca, galera. Eu não tenho a porra ainda, gente. Por isso que eu tô assim. O meu quebrou. O meu quebrou. Eu tenho que fazer outro. Ah, mano. Deixa eu arrumar o meu também aqui já. Porque pelo menos é alguma coisa, velho. Eu acho que eu não posso fazer outro ainda. O que eu preciso? Eu preciso de madeira e tete. Cara, aqui tá ficando... Tá dando muita formiga aqui, mano. Que louco, cara. Cara, vou morrer, vou morrer. Pera aí. Mas você sabe voltar aqui, velho. Nossa, cara. Preciso de frutinha urgente. Não sei, cara. Não sei, não. Ai, cara. Tô com um negocinho de vida. Pera aí, Johnny. Vem aqui pra cima aqui, mano. Eu tô construindo a casa aqui, ó. Já fica em cima aqui do negócio. Cadê, mano? Eu saí no desespero aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Em cima do... Ah, eu venho pra trás de você. Olha pra trás que eu tô... Dá uma rodada, viado. Você não é igual doido, não, mano. Olha pra trás aqui, ó. Eu tô atrás de você. Pera, eu tô comendo os bagulho aqui pra não morrer, velho. Então, eu tô criando alguma coisa aqui pra proteger a gente pra gente poder passar a primeira noite, né, velho? Aí, beleza. Ai, cara. Pegar pedra aqui. Vou ouvir o tiro, cara. Ele tá aí embaixo, velho. Ele tá aí embaixo. Eu não vou te enganar. Se eu bater aqui, vai dar mais pedra com o machado? Dá. Se eu bater com o machado na pedra, dá pedra. Se eu bater com a picareta, dá flint. Ah, agora que eu achei nossa casa. Caraca. Meu Deus, cara. Que loucura que eu jogar assim, hein? É. Faz parte, né, mano? Sim. Já tô com umas narco berry aqui, ó. Aqui apareceu esse bichinho aí, ó. Cara, esse bichinho taca pau nele. A gente precisa de madeira, mano. De madeira e tete. Ó, tem um monte aqui. Tô aqui. Eu vou jogar aqui, hein? Beleza. Joga em cima da casa aí. É, tete é isso. Isso. Tete também é isso. Tá voando, mano. Cadê? Aí. Libra. Madeira. Pronto. Tudo aí, velho. Beleza. Deixa eu ver. Opa, upei. Tá com tete pra porra, mano. Pois é, mano. Eu fui juntando, né? Uma, duas, três. Três paredes. Tá, onde que vai ser a entrada da casa? Tinha que ser aqui, né? Ó, tem mais aqui, tá? Tete, ó. Ó. Tá, deixa aqui. Tô jogando aqui, tá? Joga dentro da casa, tá, tá, tá. Ó, já posso upar, galera. Eu vou upar, então, vida. A gente pode sobreviver ainda mais. Eu já queria poder fazer o arpão. Ah, cara. Vou fazer um arpão, velho. Pô, minha. Faz aí, faz aí. Porque, velho, ficar aqui sem arpão é impossível, velho. Na moral. É, a gente tá na selva, né, cara? Aí, beleza. É o padrão, é o padrão. Ah, pera aí. Vamos fazer a tribo. Pode ver. Fica parado, maldito. Era L, né? Tribo. Vou botar aqui, ó. Eita, apertei coisa. Assim mesmo, tá ótimo. Tá, ok. Beijo. Beijo. Sai pra lá, mano. O cara, eu tô louco, velho. Negão desse aí, cara. O que, o que, o que? É. Pera aí, deixa eu aceitar aqui perto de você. Pera aí. Não, mano. Não precisa disso. Você pode ficar na distância considerável. Ó, você deixou um bucocô ali, mano. Eu tô de boa pra pegar ele, hein. A senha é padrão? Padrão. Não, você não vai... Não vai escrever padrão aqui. Você não vai precisar nem digitar a senha. Ó, roupei. Não. Vai vidinha. Vai vidinha. Eu tô quebrando a árvore aqui perto de casa, hein. Ó, fiômia, cara. Level... Eu vou pegar a sela desse bicho. Vai ser o primeiro bicho que a gente vai domesticar. Tá, vamos fazer na ordem. Demorou? Beleza. Então tá. É fiômia, se não me engano, depois Dodô. Se bem que Dodô não precisa de sela, né, cara? Nunca precisou. Dodô não precisa de sela. É, então. Pode crer. Ai, ai. Caraca, galera. O que? Formiga? Nossa, cara. Nós estamos em cima de um baita de um penhasco, mano. Sério? Se você for reto direto, você cai, tá? Que da hora, mano. Tá, eu queria que você aprendesse a fazer sabe o que... Ah, deixa eu pegar madeira. Você tinha que aprender a fazer... O que que é isso, velho? Você tinha que aprender a fazer sabe o que? É... Eu já ia tentando botar em terceira pessoa aqui, apertando o T, mano. Não dá, né? Não, não dá. Tinha que tentar fazer... É... Caixinha, né? Pra gente guardar os materiais. Ah, pode crer. Eu vou fazer aqui um spear. Caraca, eu preciso de madeira e fibra ainda, velho. Ah, eu tô catando madeira pra caramba aqui, mano. Eu também. É que eu preciso muito fazer o spear. Eu acho que exagerei o tanto de... Tem mais uma segurança pra mim. Eu acho que exagerei o tanto de parede que a gente precisava fazer. Opa, alguém tá me atacando. Gilo, Gilo, Gilo. Gilo, Gilo. Me ajuda que eu tô cego, mano. Não tenho como, velho. Puta. Aonde eu tô? Eu tô na frente da casa, mano. Ah, eu tô aqui também na frente. Aqui, tô te vendo, tô te vendo. Tô te vendo, tô te vendo. Eu tô construindo as coisas. Eu tô lerdo. Cadê ele? Filho de uma égua. Pau nele, pau nele. Cuidado pra você não me bater, mano. Morreu. Aí, faz a carne desse maldito aí, ó. Putz, tô com a perna quebrada. Eu tô todo cagado, mano. A gente tem que fazer uma cama urgente, cara. Deu, deu, deu raid. Ah, a gente não pode fazer. Tem que aprender a fazer a cama. Pode crer. Tem muita coisa pra aprender ainda. É, cara. A gente esquece, cara. Eu tô zoadão, cara. Ah, eu tô construindo. Acho que eu não consigo pular, né? Ai! Que susto, porra. Que isso, mano? Eu tomei um susto, cara. Que que é isso, velho? Que o que, o que, o que, o que, rapaz? Tá muito louco aí, cara. Cara, eu vou fazer um campfire, velho. Melhor coisa que a gente vai fazer pra cá agora, velho. Demorou. Ó, dá pra pegar... Ah! Tá de sacanagem. Tem como pegar a frutinha daqui. Tem, tem, tem. Não tem? Tem, cara. Aqui, ó. Ué, antes tava dando. Ó, peguei, ó. Vamos colocar onde, ó, frugueira? Pode ser aqui? Bota aqui, ó. Na frente de casa, na sala da casa aqui, ó. Ó, tem negócio subindo aí fora, hein? Sim, houve. Por isso que eu entrei aqui rapidinho também. Tá, deixa eu ver uma coisa. Você pegou carne, alguma coisa assim? Peguei. Vou fazer agora aqui pra você. Faz aí que eu tô zoadão, mano. Aí, só pegar lá pra não ficar pronto. É... Deixa eu arrumar, entendeu? Ah, eu tinha feito uma fogueira também. Ah, maravilha, cara. Deixa guardado. Nós estamos perto de um monte de... Cara, mas o meu... O meu Spear quebrou muito rápido, mano. Muito rápido. Mano, você não tem mamadeira pra me dar, não? Não tenho. Você é pegar. Não, é mamadeira. É madeira. Ó o cara ali, ó. Hello, bro. Ah. Ah, abre que ele vai me matar. Sério? Sério? Oh, desculpa, mano. Ele falou que a gente tá na área dele. Fala pra ele que a gente só vai passar a noite aqui e vai pra outro lugar. Ah, cadê o... Como fala? B, 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 B. Hey, mano. Ele já te ouviu. Só fala pra ele. A gente só vai passar a noite aqui e vai embora. Você é terrorista? Nós vamos passar uma noite e... Nós vamos embora. Ok? Ok? Eu não gosto do seu nome. Você é terrorista? Hum, acho que ele não curtiu muita ideia, não, velho. Eu também acho que não. Eu tô meio que morrendo, viu? Eu também. Porque eu acho que ele deu uma paulada em mim, velho. Ele tá com um dinossauro ali, mano. Esse dinossauro dele é uma bocada só, velho. Ó, caguei de medo até. Eu tenho nada, mano. Ei, mano. Só uma noite. Quando nós vamos embora. Quando nós vamos embora. Os caras são um malvadão, velho. Tá louco. Ó, vai te bocar. Vai te bocar. Ai, caraca, mano. Ah, morri também. Não, eu morri. Não tô vivo ainda. Eu morri. Não, eu morri. Não, eu morri. Não, eu morri. Não, eu morri.